Será que o mundo está preparado para o que vai acontecer em 2025? Messi enfrentando la mini amal. Estamos falando, literalmente, do passado enfrentando o futuro. Isso aqui que você está vendo, o que vai acontecer em 2025 na super finalíssima, que é o campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa. Esse tipo de história que você provavelmente já conhece, que o Messi deu banho na mini amal quando ele era criança, isso só o futebol pode nos proporcionar. De um lado, nós temos um menino de 17 anos, craque do Barcelona, craque da Espanha, campeão da Eurocopa, campeão da La Liga, sendo cotado como um dos melhores jogadores do planeta. De outro, nós temos simplesmente Lionel Messi, oito bolas de ouro e tantos milhares de títulos conquistados na sua carreira. E agora nós vamos ver dois gênios, dois gigantes do futebol se encontrando. Como eu falei no começo do vídeo, o passado encontrando o futuro.